Muito boa tarde, eu sou o José Luiz da Trena. E a Trena não funciona, é uma barbaridade. Eu pedi licença pra entrar na sua casa, assim como aquele seu cunhado chato que veio tomar sua cerveja. Isso se a cerveja chegou, né? Os caminhoneiros pararam o Brasil. Imagine se as garotas de programa quiserem fazer greve. A confusão que vai dar, você vai ficar mal-humorado, não vai ter aquela... Mas isso é outra coisa. Olha, produção, põe na tela a primeira barbaridade da semana aqui no 98 Futebol Clube. Na tela. Eu disse na tela. Isso é uma barbaridade. E a primeira barbaridade da semana é o José Luiz da Trena. É uma barbaridade média, uma barbaridade média. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Primeira barbaridade, Henrique Dourado fazendo gol em clássico. O perna de pau passou pelo truzeiro. O Henrique Dourado não faz gol, fez um gol no Mengão. Grande Mengão, um a um clássico, o Henrique Dourado. Saiu pra comemorar, mas o Bandeira ergueu o instrumento com muita dificuldade. O Bandeira já tá velhinho, sabe como é que é. Mas o Henrique Dourado fez o gol e saiu comemorando. Os reservas avisaram ele, ele comemorando por tudo quanto é canto. Você é maluco, Henrique? Ou você é idiota? E vou dizer uma coisa pra vocês. Ele demorou tanto que até o amigo dele, Rubinho Marriquello, tá chegando pra comemorar junto. Henrique Dourado vai chegar na Copa da Rússia. Isso é uma barbaridade. E continuando, os barbaridades da semana. É pra muita gente uma barbaridade, tem muita gente que não gosta. Mas eu sou fã dele, dentro e fora de campo. O Ronaldo, o Ronaldo Assis, continua batendo um bolão, assim como quando jogava com a camisa do galo. Essa barbaridade é uma barbaridade enorme. Uma barbaridade enorme. O Ronaldinho casando com duas mulheres. Eu não assumo esse B.O. É brincadeira. Como é que ele vai fazer? Vai pegar uma olhando pra outra. Quando ele jogava a bola, agora é duro. É dois cunhados, duas sogras, duas festas de Natal insuportável. Imagina, Ronaldinho Gaúcho com duas mulheres. Ah, já vi a Gravelho. Sou um moleque doido. Isso é uma barbaridade. Finalizando, mais uma barbaridade na semana aqui no 98 Futebol Clube. Uma barbaridade enorme. Uma incrível barbaridade. Ele, o sueco, o narigudo, o primo do Gilbert. O Zlatan Ibrahimovic é o seguinte, ele no campeonato americano. Que ninguém vê, eu não sei como alguém viu, porque ninguém assiste. É ruim demais. É verdade. O cara tava jogando no campeonato e o jogador do time contrário deu uma passada de mão na bunda do Ibrahimovic. Ele, que pode, o sujeito, passar a mão na bunda do outro, na frente de tanta gente. Tá demais, tá demais. Lamentável. Eu não sei o que eu faria se o cara passasse a mão na minha bunda aqui na frente de todo mundo. Peraí, ô, o cara não deixou o WhatsApp. Eu não assumo esse B.O. Isso é uma barbaridade. Um pouco, mas foi bom. Eu tamo aqui finalizando. Foi gostoso enquanto durou. E semana que vem, mais barbaridades na semana comigo. José Luiz da Trena, no 98 Futebol Clube. Me ajuda aí, produção, vamos encerrar. É sexta-feira, velho. É mesmo. Vou acabar. Chega. Tchau.